E aí galerinha do YouTube, tô aqui com mais um vídeo de Xbox 360, que é a Minecraft Xbox 360, edição, e tem o Xbox 360, sem Knet, e bloqueado, tá? O único jogo que dá pra jogar de CD tem que ser original, tem esse, o único original, e dá pra você baixar jogos pela internet. Ah, e se você quiser jogar o jogo online, você pode jogar o normal, mas pra poder ouvir, e pra poder conversar com seus bonequinhos, com os carinha que jogam, você tem que usar um disso. Tá. E eu ia falar o nome, só que eu esqueci qual é o nome, e vamos lá. Tem que jogar, procurar os vídeos, conquista, ajuda de opções, loja Minecraft, e sair do jogo, claro, todo jogo tem isso. Então vamos jogar aqui. A gente vai jogar no offline, que dá pra Xbox Live. E aí, aqui vamos jogar, ó, ok. De mar, sem curto e rio. Vou ensinar como faz um portal. Para não sei aonde. Tá, vamos fazer agora, vamos achar um lugar voando, vamos voando para mais rápido. Olha como canivou. Estranho, não é? Vamos trocar a capa dele? O cérebro, ele tá feio. Vamos ver aqui ó, e feio, feio, não. Vou colocar aí. E aqui, vamos, aqui da pressão opções e tal e tal. Então vamos voltar aqui, vamos fazer meu portal lá. Vamos, aqui é um lugar, vamos pegar. Vamos precisar de um, cara 14, obsidia e, cadê? Cadê? Vamos precisar, vamos precisar. Você pode pegar, você pode usar a carga de fogo ou um silex de aço que é um isqueiro. Eu gosto de usar a carga de fogo. Um pouquinho, um, dois, três, dois, dois. Aí coloca quatro embaixo. Aí assim ó, um, dois, três, quatro. Vai aqui, vai um, dois, três, quatro. Aí você coloca um negócio assim, grudando. Aí pega a carga de fogo, bota aqui. Aí você entra aqui, espera um pouquinho. Aí vai entrando, entrando com o submundo. Deixa eu sair desse botão aqui, por favor. Deixa eu sair desse botão aqui, por favor. Vou puxar do portal. Ah! Aqui, eu saí. Eu não sei onde eu saí. Vamos fazer umas procuras por aqui. Uau! Que que é isso? Por aí, eu não sei o que é isso. Hum? Que é isso? É, verruga do submundo. Isso aqui é verruga. Tá? Vamos aí. Que é isso? Ah, a iluminação, ó. Pum, pum, pum. Só vamos dar mais um... Ah! Uhuu! Que da hora! O que eu achei aqui? É uma coisinha. Vamos aqui. É... Um aldeão? O que você tá fazendo aqui? Ó, isso é estranho. Pessoal, isso é estranho. Como uma pessoa sai de dentro de um ovo. Nossa, ele é feio, não é? Não é feio? É? Pode ser. Feio. E... Tchau, tchau. Desliga esse flash. Tchau. 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 O que tá acontecendo? Você é o especial. E a profecia diz que você é a pessoa mais importante do universo. É você, não é? É... Isso. Sou eu mesmo. Relaxa, pessoal. Eu tô aqui. Batman. Que incrível. Tudo é incrível. Ai, meu Deus, adoro essa música. Se você é o aqui, tudo é incrível.